Pra dizer nada, senhoras e senhores, estamos de volta com um joguinho de caminhão, hoje, Truck Driver, vocês já devem ter ouvido falar, pra quem pesquisa sobre simuladores de caminhão, estou no PC, mas o game também tá disponível pra consoles, tá? Eu joguei ele, pelo menos pra... assim, né? Vou ser bem sincero, pra ver se realmente vale a pena, né? Pelo menos o começo ali, o que eu joguei, é bom, ele também tá disponível pra consoles, dá pra dizer que é uma opção ao Euro Truck pra quem tem um PC mais fraquinho, vamos colocar assim, porque, cara, convenhamos, né? O Euro Truck, apesar de ser antigo, vou começar um jogo novo aqui, apesar de ser antigo, as configurações dele, não é mais o que tá lá na Steam, eu não sei nem se eles atualizaram, na verdade, né? E o jogo, cada atualização vai ficando mais pesadinho, eu mesmo tive problemas, né? Lógico, o meu PC não é tão fraquinho assim, mas esse cara, por conta da live, eu não consegui mais jogar ele direito, o American Truck eu já consegui jogar de boa. Mas, enfim, estamos aqui pra falar de Truck Driver, joguinho de caminhão de entregas, eu joguei, como eu falei, eu joguei um pouquinho do início ali pra ver qual era, como parece que me surpreendi, a qualidade do jogo tá boa, não tá ruim não. Então, cara, vamos, vamos em mulher, vamos botar mulher. Escolhi. O jogo já tá em português também. Não sei dizer em relação ao console como é que tá a qualidade, tá? Então, eu tô jogando no PC, se você for do console e estiver vendo este vídeo, deixa nos comentários aí pra quem tá chegando já, tipo, ó, ah, beleza, o console tá assim, né? Então, se eu puder trazer pro console, eu vou trazer, pode ter certeza. Boas-vindas da Truck Driver, a introdução vai te ensinar a controlar o caminhão. Os comandos são bem básicos, cara, mas funcionam de boa. Prometo que serei breve, tuta horas é todo através de mensagens. Vou ligar o motor, mostrar um pouquinho do gráfico pra vocês, ó. Tá tudo no máximo. O jogo realmente é leve. A jogabilidade é pesadinha, né? Eu gosto. Com várias câmeras. Além da interna. O nosso medo nesses jogos que é o retrovisor, mas ele funciona bem. Temos o mapa e ele funciona com o menu radial também, similar a outros jogos aí que a gente tem. Inclusive, eu deixo na playlist aí, tá? Outros simuladores pra quem quiser conhecer. Você pode ligar através do atalho ou só apertar pra baixo. Pegou. Aí ele vai ensinando. Cara, é bem de boa. Bem de boa o tuta horas dele. Vamos até o armazém. Tocando a musiquinha de fundo. Você dá alerta, direita e esquerda, no direcional. Quem tá acostumado, cara, é bem sucio. Muito bom. E realmente, cara, eu falo pra vocês, eu acho que ele é uma boa alternativa do Eurotruck, tá? Pra quem tem PC fraquinho aí. Como eu falei, no console eu não sei como é que ele tá rodando. Mas aqui, pô, eu achei bem bonito, velho. Do que eu tô acostumado a jogar. A movimentação do caminhão, a física. Tá bem da hora. A co-pro. Vamos trabalhar agora, leve o reboque, a Western Avenue. Bora. O GPS dele é bonitinho. Funciona bem. O mapa funciona bem. Geralmente, esses jogos, cara, tem muito problema com o GPS. Que não marca a rota direito. Ou é muito falhado. Olha, ele tem sistema, né? Vocês estão vendo ali o sistema de combustível. Olha os retrovisores que eu falei, ó. Eles funcionam bem, cara. Não sei no console, né? No console. Eu não sei se realmente funciona bem. Cara, mas aqui eu achei bem maneirinho o jogo, tá? Confesso. Eu não sei qual o valor que ele tá agora. Ai, freio. Os vidros sujos. Tinha buzina? Tem a buzininha. Vixi, eu acho que ali o NPC bugou, mano. Viu? Aqueles bugos some, né? Pra não ficar trancando. Pra não ficar trancando o trânsito, né? Ah, era pro outro lado, caramba. Calma aí, gente. Cara, se tu dar uma passadinha rápida assim, ó. Você acha que eu era o truque, cara. Porque os caminhões não são licenciados, né? Vocês estão vendo ali que é uma marca meio aleatória. O GPS também lembra um pouquinho, né? Eu não lembro se tem sistema de multa. Vou ser bem sincero com vocês, porque faz um tempinho que eu testei ele. Eu não lembro. Mas o que eu gostei e realmente me chamou a atenção foi a jogabilidade. A jogabilidade é muito bom. Cara, vamos no gás aqui pra ver se a gente tomou muito. Esse barulho eu acho que eu bati, tá? Não lembro. Não é que a gente passa na pista. Faz aquele barulho. Eu tava falando aqui com vocês e eu tava lembrando das coisas e, tipo, eu tava achando que era esse aqui, mas talvez seja um on the road. Eu gravei também, só que aquele foi no console, né? Tá aí no canal, pra quem quiser conhecer mais uma opção. Aqui ele puxa bastante coisa do Euro Truck, mas é nos consoles, né? Ele tem também pra PC. Mas eu testei no console. Então, assim, como o foco é sempre trazer os games de console, opções, né, de simuladores pra console, eu tento na medida do possível, né? Esse aqui contava numa promoção muito boa no PC, cara. Eu resolvi pegar no PC mesmo. O console acaba sendo bem mais caro. E ele tá bem bonitinho, né? Como eu falei, é uma boa opção. Uma boa opção. Só que... Se eu não me engano, ele não tem online. O mapa é da horinha. Como eu falei, a gameplay é muito boa. Eu gostei bastante da gameplay. Eu jogo um controle. Eu curti bastante. Não sei se ele tem suporte a volante. Normalmente esses indies, assim, não tem, né? Eles acabam vindo depois, em atualizações e tal. Mas é uma boa opção, cara. Tem um sistema de precisão. Tem uma pontuaçãozinha, né? De estacionar. 100%. Tem que desligar o motor. E é isso. Cara, se resume a isso. Não é assim como outros simuladores, né? É mais pela entrega mesmo. Muleza. E agora? Abro o menu do jogo. Ah, tem as habilidades, né? Esses joguinhos sempre acabam tendo, né? Essas habilidades passivas aí. E a gente melhora. Cara, mas assim. Eu já digo, tá? Diferente dos outros, aqui tá muito bem feitinho os menus. As opções. Porque normalmente a galera esquece dessa parte, tá? O mapa. Pra quem quiser ver o mapa aí, ó. Ele é grandinho. Vocês vão achar pequeno, mas pela escala, vocês vão ver. É tipo o Trucking Logistics. Eu sempre falo isso, né? A galera ver o mapa pequenininho, eu acho que é pequeno, cara. Mas não é, mano. A escala dele é boa. Então você consegue demorar um pouquinho nas entregas, sabe? Não é tão longa, mas também não é tão curta. E que eu tava falando, os menus são meio feitinho. Ó, aqui vamos comprar a primeira ali, ó. Que precisa de XP, né? A minha câmera tá em cima? Não tá. Aí você compra a melhoria, né? A habilidade passiva, no caso. Foi legal. E agora? Você tá escrevendo, tio. Precisa abastecer o caminhão. Bora. Pra quem quiser ler melhor as mensais, dá um pausezinho no vídeo aí, tá? Mas é conversinha, bem de boa ali. Não tem nada de mais. Ensinando. Eu dei a ré ali sem querer. Vocês podem ver que tem a animação do bonequinho ali, ó. Tá lá dentro. Ó. Consegui dar zoom pro mouse? Deixa eu ver. Não. Aqui ele não aparece o bonequinho, né? Mas aqui ele aparece. Olha o neutro aqui. O neutro também. Só na câmera afastada, né? Uma boa opção. Talvez o vídeo não seja tão longo, tá? Porque é o início. Tô só mostrando pra vocês aí. Mas eu pretendo jogar também em live. Cara, esses jogos, assim, normalmente... Eu tô tentando... Você consiga um espacinho pra trazer pra live. Olha. Vamos abastecer. Ah, tem que desligar o motor. E aí você segura, né? Ela vai enchendo a barrinha aqui embaixo, ó. Vê. Aqui. Tá. Aqui. Não consigo apontar. Vai estar aqui embaixo. Vamos lá. Aí. Abastecido. Ó, você deve estar cansado. Olha só a barra de... Ah, ele tem barra de energia. É verdade. O boneco capota, tá? O Alaskan Road Truck também acontece isso. Acho que tem mais algum que eu joguei aí que também faz isso, cara. Tô tentando lembrar. Ah, o Truck Drivers American Dream também tem isso. Você tem energia e teu boneco pega no sono. Ó, fique de olho na sua barra de energia no canto inferior esquerdo. Você pode ficar acordado por 16 horas antes de cair no sono. Se você ficar sem energia durante uma entrega, você falha no serviço. Você pode recarregar sua energia em uma área de descanso. Esse sistema de fadiga também tem, né? No meu truck, mas lá é... O boneco só fica piscando, né? Ele não chega a dormir. Ele dá uma bocejada. E daí faz a animação de piscar, né? Um zóio. Um zóio. Um zóio. Um zóio. O que vocês estão achando, gente? Estão curtindo? O que vocês acharam do jogo aí? Esses primeiros instantes, primeiras impressões aí, né? São boas? Aí, né? Aí, né? O cara freou do nada. Eu esqueci que ele tinha sistema de dano... E também aparece tudo amassado. Vocês estão vendo ali, né? O caminhão também está amassado. Esqueci desse detalhe. Olha lá, bugou tudo. Buguei todos os NPCs, mano. O pior é que agora eu não lembro se... Ah, tá. Ele só some. Esqueci. Para não congestionar os negócios. Eles batem entre eles. Dá acidente mesmo. Tem veículos rurais. A barriga de dano do caminhão está ali embaixo. Eu bati, mas não deu. Não estragou nada, né? Tem a verdinha ali ainda. Tem limite de velocidade. Eu não lembro se ganha multa pelo... Pelo excesso de velocidade. Olha os estacionamentos para descansar. Você tem descansado o seu primeiro dia de trabalho? Algum outro conselho? Uma última coisa, só um instante. Vou te mandar uma mensagem logo. Aí já ganhamos XPzinho. Vocês viram lá que a gente vai ganhar de XP e dinheiro. E depois a gente gasta nas habilidades, né? Volte para a oficina. Eu tenho mais algumas coisas para te mostrar. Você vai adorar. Bora. Eu não lembro se tinha chuva. Eu ia falar que eu acho que eu vi chuva no começo do jogo. Mas eu acho que não era esse. Cara, eu estou jogando muito, né? Simulador. Muitos tem caminhão. Muitos tem muita coisa parecida. Então, eu acabo confundindo qualquer qual. Vou ir tecendo. O gráfico do cenário acaba sendo mais simplesinho, né? Mas o caminhão está bem feitinho, cara. Apesar de não ser licenciado, né? Eu não sei que caminhão seria esse aqui, porque eu não manjo, né? Deixa nos comentários aí qual seria o modelo desse caminhão. Um Mercedes? Um Scania? Um Mano? Não sei. Anf. Mas é bonitinho, cara. A estética dele é boa. É ruim, não. Tem jogo pior, tá? Tem uns que eu já vi aí que... Enfim, né? Eu realmente achei ele uma boa opção para quem tem PC frato. Quase. Respeitar aí, né? A gente não tem interação? Não tem, né? Não tem. Aí tem o menu radial, você vai ligar um monte de coisa, né? Para a brisa, enfim. Tem a... Viagem de cruzeiro também, se você quiser ativar. É pelo menu daí, não. É que eu estou jogando controle, né? Talvez no teclado tenha atalho para tudo ali, mas... Aquele controle, ele é bem... É bem minimizado? Bem menor os comandos? Não sei como é que eu falo. O layout dele é mais simples, né? É aquele negócio cheio de atalho. Por isso que eles fazem esse menuzinho, eu acho, né? Para você simplificando. Eastbound. Não sei dizer para vocês se o mapa é fictício. Baseado em localidades. Está bonitinho. Mas, sem dúvidas, é um jogo. Sem dúvidas, é um dos jogos já feitos, né? Joguinho de caminhão. O som é maneiro. Comparado... Com outros aí, que o som parece... Sei lá, mano. Esse joguinho antigo de corrida, sabe? É um áudio meio... É um áudio meio... Simples demais, sei lá. Parece que não... Não é de um veículo de verdade. Eu estou com o farol alto, né? Esse seria o farol normal. Estão chegando. Vamos entrar na oficina. Aqui a gente tem outros modelos, né? De caminhão. Como eu falei, as máquinas não são licenciadas, mas são baseadas em modelos reais, né? Então... Mas eu não manjo. Vocês olhando aí, vocês vão... Provavelmente vocês vão saber que caminhão que é, né? Ele tem as estatísticas e tal. Ó, tem bastante, né? Não falei, eu não manjo. Mas, ó... Emotion, jaunt... Ou motion, na verdade, né? Quest. Não sei se... Seria o que? Um Renault? Não sei dizer pra vocês, mano. Aí temos a parte de personalização. E conserto, né? Eu bati o caminhão. Ó, você pode consertar tudo ou partes, né? Vocês lembram que tava aparecendo o ícone embaixo, né? Mas o meu lá tava tudo verdinho. Eu não sei se realmente deu dano. Eu vou colocar tudo. Lá ele. 306 reais. Bora, que a gente tem dinheiro pra arrumar tudo, mano. Ó, aqui ele tá dando a dica, né? Se a gente quiser personalizar. Dá pra turbinar o caminhão. Ai, caramba, eu perdi sem querer, mano. Vou mostrar pra vocês ali, calma aí. Sem querer. Ó, a gente consegue personalizar as cores das partes. Pra deixar tudo colorido, mano. Cadê a parte de peça? Eu lembro que eu tinha visto. É, que eu apertei duas vezes. Ó, motor. Você pode ir mudando. Curas, né? As cores. De... Cada parte ou... É, inteiro. Som de buzina. Buzinar. Caramba. Caramba. Tem a parte de... Das peças também, ó. Para-choque. Por isso que eu falo que ele é bem parecido com o Eurotruck, tá ligado? No Eurotruck a gente faz isso também, né? Talvez aqui não tenha tantas opções como tem lá. Ó. Como eu falei, é uma boa opção. Pra quem tem... A parte de cima ali, ó. Peçezinho mais fraco. Pra poder rodar o jogo, mano. Joguinho de caminhão, que é um joguinho maneiro de caminhão aí, ó. É esse. Introvisor... Enfim, tem muita coisa, cara. Muita coisa pra vocês fuçarem aí. O que ele tá falando pra gente ir atrás do primeiro trampo? A gente vai até lá pegar a entrega. O pedestre também, ó. Passeando. Vocês tão vendo que o trânsito tá bem diferenciado, né? Os carros urbano, tem ônibus, tem caminhão, trator. Olha pra esse bugado de novo. Olha, eles bateram, ó. Tá vendo? Falei, eles... Eles causam uns acidentes. E o jogo dá uma imersãozinha meio maneira, cara. Eu, pelo menos, curti, né? Vocês vão deixar nos comentários aí. O que vocês acharam. Vocês querem mais vídeo? Querem que eu traga pra live? Deixem nos comentários aí, hein? Pra eu saber. E o likezinho, claro, né? Porque daí eu sei que vocês tão curtindo... Esse tipo de conteúdo. Os vidros estão sujos, ó. Eu não tentei. Deixa eu ver. Eu não sei se limpa. Ele limpou? Limpou, né? Ele limpou, cara. Realmente. Eu não tinha testado isso da última vez. Ou não limpou? Não, acho que não limpou. Não, não limpou, não. Tô viajando. Só pra chuva, velho. Ali embaixo, no GPS, mostra a distância, né? O tempo pra chegar lá. E como eu disse, parecia perto, né? Pelo mapa ser pequeno, mas olha só. Não é tão rápido. Já tem ciclo de noite. Eu queria ver chuva. Eu acho que eu já vi chuva. Mas eu não tenho certeza nesse jogo. Minha memória eu tô puxando aqui. Eu acho que eu já vi, mas... Posso estar confundindo os... Os games. Vamos ver que aqui é uma área mais... Mais portuária. Vamos para o nosso... Primeiro serviço. Primeiro trampo. Minha estamina e minha gasosa estão de boa. Ó, conforme você dirige... Certinho. Você vai ganhando uns bônus aí. É meio que o incentivo do jogo, né? É você... Jogar no esquema de simulação. Ou jogar que nem maluco, né? Os vidros continuam chujos, mano. Não sei como é que limpa. Chegando no local, cara, esse aqui é padrão. Chegar no local, pegar o trampo e entregar. Vocês já estão acostumados. Tem muito segredo. Os simuladores são sempre assim, né? De entregas e tal. Olha bem, fala com você. Depois vai expandindo, né? Tem mais coisas aqui para vir. A gente vai conhecer o personagem. E aí, sangue novo! Vou passar rapidinho aqui para não ficar tão longo. Mas para quem quiser ler, é só dar uma pausa no... No vídeo aí, tá? A gente precisa que leve um armazenho reboque. Em tempo, tá? Caso vocês não tenham percebido... Eu não deixei o tempo acabar para ver o que acontece, mas... Eu acho que só reinicia, né? Eu acho que o tempo era bem sucesso para fazer as coisas. Mesmo se você quiser jogar certinho, sabe? Dá para entregar de boa. Tem gente que não gosta de sistema de tempo, né? Meu Deus, eu engatei na... Não sei o nome disso aqui. Mas aqui eu não senti aquela pressão de ter... Meu Deus, eu preciso entregar... Ah, não estou conseguindo aproveitar o jogo porque tem tempo. Eu achei bem de boa. Não tem ruim, não. Olha o reflexo aí. Eu tenho que estar... Ah, é. Tem que ser de ré, mesmo. Eu tinha que ter entrado de ré, eu acho, né? Ah, eu tinha que ter entrado de ré, eu acho. Mas vai dar certo. Eu acho que o tempo é maior, mas para manobrar mesmo. Estou vendo que o cara está muito escuro. Não é grave que era tão escuro assim. A noite é escura. Ah, vai dar certo. Espero, né? Eu não sei se tem que ser a carga ou o caminhão inteiro ali junto. Caramba, eu não sei se tem que conseguir só porque eu estou mostrando para vocês. Primeira vez, eu não passei tanto trabalho assim não. Eu já posso soltar na real, né? Gente, eu vou soltar, porque eu acho que não vai dar tempo, tá? Estou apanhando aqui, não sei porquê. Sendo que já está tudo certinho. Era para estar contorno, 100%, né? Está dentro do quadradinho. Lógico que se for 100%, você vai ganhar mais dinheiro e mais XP, né? É mais para mostrar aí para vocês. Mas eu não passei tanto trabalho assim não, tá? Da outra vez. Ele está falando, né? Se você quiser fazer mais entrega, é só colar aí de novo, né? Meio que você libera o contato aí. E aí é só voltar aqui. Gente, é isso. Esse foi o início aí do Truck Driver. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezinho, se inscreve. E me diz o que vocês acharam do jogo. Achar maneiro? Eu achei maneiro, cara. Por isso que eu trouxe aí para vocês. Espero que vocês curtam essa indicação aí de game. Como eu falei, é uma boa opção ao Euro Truck para quem tem PC mais fraco. Gráfico bonitinho, a gameplay é boa. Então, eu acho que vale a pena, né? Não sei qual é o preço que ele está hoje, né? Da data do vídeo aí, quando você estiver assistindo. Mas é uma boa opção, de fato. Eu realmente recomendo. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, deixa um likezinho, se inscreve e comenta. E assim eu sei que vocês estão gostando ou não. E se vocês tiverem indicações também, né? De outros simuladores, eu sempre falo aí nos vídeos. Deixa nos comentários. Beleza? Um abraço do Red e até a próxima. Mas ainda tem live, hein? Um abraço. Um abraço do Red e até a próxima. We'll be right there. E aí Vamos lá.